Caramba, o cara tem câmera, o cara tem sensor Ele tem radar de tudo contando Pera aí moço, pera, pera que meu tempo é precioso aqui Tempo é precioso, fica aí Tá muito rápida, a Marcia tá muito rápida Ah é? Deixa ela esticar um pouquinho mais Vai pegar a Marcia, vai abrir a Marcia Vai abrir a Marcia ou? Não sei, ele tá te perguntando Toma carona pra ela Como chama aqui? Serra Amazônica Aí tá 28, 29km de Bayerloid Ah é? Ah, já chegou a metade já Esse tá o percurso, não é pra vocês Ah é? Ah, é grande Esse tá o percurso da ONU Ah sim, sim É, passa muito rápido né Também né, de Ferrari rápida não tem gente Ah, não é pra esportar uma taca Ah, não é pra esportar uma taca Paralela bonita, hein? Paralela bonita. Ou seja, aqui, né? Como usa na frente ou como usa na atrás? Ou na frente. Pode parar ela na diagonal aí, Daniel. Bem bonito. Sim? Tá bonito. Então, tá bom. Isso? Isso. Ah, mas deixa quieto. Deixa lá na diagonal. Não, assim tá bom, né? Não, assim só na diagonal. Tá bom, assim? Tá ótimo. Agora, freio, primeira. Max. Está 1? 1. Positiva. É auto-brake, né? Auto-brake. Auto, sim. Estou preso. É. Uma Ferrari não foi feita pra carregar gente atrás. Não é. É que é carregar gente atrás? Sozinho. Não, não, não. Tirar a porta? Ah, a porta, sim. Quer abrir um pouquinho? Deixa eu tirar a porta dela. Olha só. Tirar a porta. Tirar a porta? Tirar a porta? Sim. Tirar a porta. Vamos atrás? Ah, bem. Se você tem frio, tem sim. Gente, você coloca o negócio, uau, uau. Fecha essa porta. Bom, se vocês querem, olha, coloca aqui. Aqui estamos, autogênticos e turmentos do mar. Está muito alto. Se você quiser ver. Ah, mostra a altura. Não, vou pegar vários anos. Olha só. É profissional, sabe? Sim. Me dá, me dá, me dá pra camiseta. Sim. Eu prometo que você é rápido, porque é o melhor carinho dentro. E vai com os cigarros. Você tem alguns cigarros? Vai. Ele é fácil. Vai, precisa tabular? Faz tipo o ceninho entrando no carro? Aqui eu tenho que fazer. Eu tinha que fazer, tipo, se tivesse um óculos de sol, né? Pra fazer uma... Pra tirar a chave é só. Pra tirar a chave. Pode, pode, pode. Tá meio. Obrigado. Fazer o ceninho olhando no celular. Cadê meu celular? Ah, eu preciso fazer um vídeo fazendo... Nossa! Ali, ó, com o meu celular ali. Gente, o meu carro evoluiu. Peraí, eu vou até abrir aqui o... 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 O informário. Não, não dá pra abrir. Aqui assim. Bom, bom, bom. Você escolhe isso, bom. Segura direto pra chave. Vamos tirar a chave. Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Amém.